Bem, com muito prazer recebendo o Mauro Silva, presidente da UNAFISCO Nacional, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Muito obrigado, Mauro, por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta é inevitável. Lendo os jornais, sempre, acho que eu e todos que nos acompanham, a gente fica um pouco irritado, vamos chamar assim, com os privilégios fiscais. Mas, segundo um dos dados, não sei se está correto, são 305 bilhões de reais ano. Eu queria justamente discutir com você, começando, Mauro, agradecendo o convite, e aceito o convite, o porquê de tantos privilégios fiscais num país com tantas desigualdades tributárias como o Brasil. Boa tarde, Vila, boa tarde a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui. E indo direto ao assunto, Vila, é o seguinte, primeiro, nós preferimos na UNAFISCO a expressão privilégios tributários, porque de privilégios fiscais se confunde um pouco com a questão dos gastos. Então, privilégios tributários é a nossa expressão. E vamos a uma outra questão, logo você disse, o valor desses privilégios? Então, o que acontece é o seguinte, nós tínhamos feito um primeiro levantamento e chegamos em 305 bilhões, mas, recentemente, nós percebemos que o próprio governo não incluiu a desoneração da folha. Por que não incluiu? Porque ele mandou para o Congresso um relatório em agosto. E em agosto havia o veto do presidente a essa extensão da desoneração da folha até 2021. E depois esse veto foi derrubado. Então, nós temos que somar a esses 305, mais 9,8 bi, em torno de 10 bi. Então, vamos trabalhar com um número de 315 bilhões. Mas é preciso explicar, Vila, que noção é essa de privilégio tributário e como que a gente chega nesses 315 bilhões. Porque se você olhar no relatório do governo, ele nos oferece 308 bi. Só que dentro da noção do governo de gasto tributário, ele esquece, por exemplo, a desoneração. Ele não inclui, por exemplo, a isenção de distribuição de lucros e dividendos, o que contraria a ideia por trás de toda essa questão. Então, a gente refez isso. Mas eu queria, Vila, voltar um pouquinho, até para as pessoas compreenderem que não são muito da área, o que é isso? Eu parto primeiro do Estado. Para que existe o Estado? O Estado existe para a coletividade. E esse Estado para a coletividade foi desenhado com três poderes que devem ser harmônicos. E um dos mecanismos desses poderes conversar é justamente na hora do orçamento. Então, veio a Constituição e disse assim, olha, Poder Executivo, você manda para o Poder Legislativo um relatório informando o que você poderia arrecadar pela minha autorização constitucional, a Constituição dizendo isso, mas, por força de leis que o Poder Legislativo aprovou, você não está cobrando. Isso está lá no artigo 165, parágrafo 6º. Bom, muito bem. Então, todo ano, ao mandar o orçamento, se manda, então, esse relatório que a Receita denominou de demonstrativo de gasto tributário. Tudo que for autorizado, estiver no nosso sistema tributário e não estiver sendo cobrado por força de isenção, anistia, qualquer tipo de benefício, o Poder Executivo fala-se, o Legislativo, olha, eu podia estar arrecadando tanto, mas você aprovou leis aí com esse valor e eu estou arrecadando menos. Então, o que fez o Poder Executivo, então, informou que seriam 308 bi a menos. Quando, na verdade, ele deveria ter informado que também está deixando de arrecadar 10 bi de desoneração e quase 60 bi de isenção de lucros e dividendos. E outros 60 bi de não cobrar o IGF. Tem também os benefícios dos parcelamentos especiais. Tudo isso eles não informaram. Na nossa visão do que deveria ser esse relatório, tudo isso deveria estar. Então, o que acontece? Nós pegamos, então, fizemos um trabalho, incluímos tudo isso e chegamos no valor de gasto tributário de R$ 456 bilhões. Nosso trabalho da Unafísica. Aí você me pergunta, mas, Mauro, tudo isso é privilégio? Então, aí já entra um outro passo que nós temos que dar. Nós, então, propomos, nós estamos propondo para a discussão, evidentemente, uma noção de privilégio tributário. Então, para nós, privilégio é todo o gasto tributário, ou seja, uma parte desses R$ 456 bilhões, que não contribui para o desenvolvimento econômico sustentável ou não contribui para a diminuição das desigualdades. Então, vamos olhar esses gastos tributários e analisar com esta ótica. E assim o fizemos. Então, chegamos, então, aqui, olha, excluímos da noção de privilégio 141 bilhões, certo? Então, nós chegamos, então, nos 315 bilhões, que seriam, então, privilégios mesmo. Eles não têm relação com o desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico sustentável. Pelo menos não com provas que a gente tem acesso. algumas pessoas me questionam, Vila. Dizem, bom, você deixou aí a SUFRAMA e a SUDENE, né? Eu falo, olha, eu não tenho acesso a nenhum relatório com base científica que me mostre que esses benefícios, né, contribuem para o desenvolvimento econômico sustentável. Não basta ser apenas um relatório com um monte de números. Ele precisa ter uma base científica que demonstre isso. Nós não tivemos acesso. Quando tivermos acesso, podemos até retirar. Então, Vila, nós chegamos no número de 315 bilhões, que são o quê? Esses tais privilégios tributários. É aquilo que deveria a União estar arrecadando. Não está. E a gente não enxerga um benefício para o desenvolvimento econômico. Ou seja, para a coletividade. Apenas benefício para grupos. É nesse ponto que a gente está, né? E aí, Vila, um assunto de hoje, né, aí dos jornais, que é a questão dos privilégios tributários da indústria automobilística. A Ford está dizendo, ou estava, né, até agora há pouco, não sei se isso mudou, estava dizendo que iria sair do país. Olha, primeiro que ela desfruta, como toda a indústria automobilística, de benefícios fiscais em termos federais, estaduais e até municipais. Mas podemos falar dos federais, né? Só é para esse ano de 2021, está previsto 6 bilhões. Desde 2016, já foram 26 bilhões para a indústria automobilística. Eu lembro que quando, por exemplo, tem o tal de Rota 2030, Vila. Aí tem um relatório, né, para provar isso, teve um relatório. E eu fui ler o relatório e procurei a seguinte palavra, emprego. Não achei. O relatório que justificava o Rota 2030 não citava a palavra emprego. Nem tinha nem algo similar que desse qualquer compromisso nesse sentido. E é fácil de você comprovar isso. Eu disse que desde 2016 foram 26 bilhões. Você se lembra se eles deixaram de demitir, se houve alguma demissão desde 2016 no automobilístico? Claro que sim. Claro que sim. Alguma houve, né? Então, não há esse compromisso com o desenvolvimento econômico ao nosso ver. Então, e eu estou falando desse setor, Vila, porque está aí nos jornais. Temos outros exemplos, viu? Eu tenho aqui em mãos os lucros dessas indústrias automobilísticas em termos globais, né? A Ford, no terceiro trimestre, deu 2,4 bilhões de dólares de lucro aos acionistas, fora as reservas. A GM, né? GM, 6,6 bilhões em 2019. Isso em dólar. Isso em dólar. Tudo dólar. Tudo dólar. Então, a gente fica, então, imaginando que talvez uma parte do dinheiro do povo brasileiro não está indo para a indústria automobilística gerar novas oportunidades aqui e sim para o bolso dos acionistas. É isso que a gente tem que escrutinar. É isso que a gente tem que debater para ver se o dinheiro do povo brasileiro não está sendo mal utilizado. O nosso debate, Vila, com relação ao privilégio tributário, lançamos lá o hot site privilegiometrotributario.org.br, que tem lá uma série de informações sobre o assunto, é para entrar com tudo no debate. A sociedade brasileira precisa debater isso. Porque isso é dinheiro do povo, que está indo para o bolso de alguns, em vez de trazer benefícios para toda a coletividade. Aí, uma questão, Mauro, me permita, como é que a empresa X, o setor Y, obtém o privilégio tributário? Porque é algo que todo cidadão gostaria de ter, se não pensasse de forma republicana, era ter um privilégio tributário. Mas o cidadão vai lá, paga todos os seus tributos, se não paga é acionado, etc. Como é que o setor da economia brasileira consegue, na esfera federal, por exemplo, obter um privilégio tributário? Olha, tudo na questão tributária tem que envolver lei, vamos dizer como regra geral. Então, todos esses privilégios tributários passaram, a grande maioria teve origem no poder executivo, passou pelo poder legislativo, aí retorna o poder executivo para o veto, e se há veto, volta para o poder legislativo. Então, veja que tem um ping-pongue aí entre poder executivo e poder legislativo. Então, somente através desses lobbies, junto ao poder executivo e junto ao poder legislativo, surge então a questão desses privilégios tributários. Muitas vezes vem maquiados, eles colocam códigos. Eu estava olhando em relação à indústria automobilística, eles, em vez de dizer o setor, eles usaram o código de uma tabela específica lá, que é só quem é muito da área que sabe que aquilo ali é código de carros e tal. Então, os privilégios surgem dentro do poder executivo, a maioria das vezes, mas passam todos pelo parlamento, todos passam pelo poder legislativo. Então, são grupos de pressão que atuam junto ao parlamento. Uma questão, você fez referência minutos atrás, Mauro, a questão da Zona Franca de Manaus. Por que eu estou dizendo da Zona Franca de Manaus? Porque é um tema recorrente nessa discussão. Inclusive, nas exposições transitórias da Constituição, lá está a Zona Franca de Manaus. Lembrando que, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o relator era o então deputado federal Bernardo Cabral, justamente do Amazonas. Depois foi eleito senador e, antes, foi ministro da Justiça durante cerca de um ano do governo Fernando Collor. Como é que fica a questão da Zona Franca? Porque é uma coisa polêmica. Muitos dizem o seguinte, olha, se não tivesse o privilégio tributário, usando a expressão da Unafisco, teria uma devastação maior ainda da Floresta Amazônia. Outros dizem, não, não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. Agora, aquelas empresas que lá operam não trabalham com o biossistema de toda a região. Elas montam algo que já vem produzido de fora, montam e colocam uma plaquinha produzida na Zona Franca. Como é que é essa questão, por favor, Mauro, essa questão da Zona Franca de Manaus? Então, ótimo. Muito bom você tocar nesse assunto. Olha, primeiro vamos lá. Para, está previsto, então, lá nesse demonstrativo, 24 bilhões para a Zona Franca de Manaus. Nós já temos um número, 24 bilhões, e é um dos dez maiores privilégios tributários. Nós, então, aqui na Unafisco, partimos, então, para essa definição de privilégios tributários, que eu falei aqui no início, e colocamos lá, olha, precisa, é um gasto tributário que não contribui para o desenvolvimento econômico sustentável, é privilégio. Bom, até que ponto esses gastos tributários, esses 24 bilhões, lá com a Zona Franca, contribuem para o desenvolvimento econômico sustentável, diminuição das desigualdades? É isso que a região precisa nos demonstrar, que o setor desenvolvido precisa nos demonstrar. Há muito poucos estudos confiáveis que a gente possa criticar, discutir as premissas e os números, e não simplesmente um apanhado de números, um amontoado de números. É preciso ter premissas bem estabelecidas. Então, a gente deixa em aberto para discutir. Se tiver contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável, deixa de ser privilégio. Eu vou te dar um exemplo, tem um caso de uma grande indústria, da maior indústria de bebidas do mundo, que teve um desses privilégios reduzidos há uns anos atrás, e o presidente dela, internacional, bateu no gabinete do secretário da Receita. Tamanha a importância para o resultado deles global. Então, a questão do xarope, produz o xarope lá, não produz, Então, há muitas acusações de fraudes. Isso também precisa ser muito bem investigado, de que a mercadoria nem vai para a Zona Franca, se vai, etc. Eu acho, sim, que nós precisamos desenvolver a região norte, a questão de desigualdade social, desigualdade regional, segurança nacional, concordo com tudo isso. Mas há muitos indicativos de que boa parte disso que nós investimos na Zona Franca de Manaus com gasto tributário desses 24 bi, não está contribuindo para o nosso desenvolvimento, para a coletividade. Precisamos rever isso. Então, nós deixamos dentro da noção de privilégio para que a gente possa ampliar o debate e fazer o escrutínio disso, e conferir até que ponto isso está vindo em benefício da coletividade. Tem uma questão, Mauro, que recente, quer dizer, é antiga essa discussão sobre grandes fortunas, soberanças. Tem projetos que vieram, olha, lá do então senador Fernando Henrique Cardoso, que estava tramitando coisa muito antiga e tal, mas que nunca se chega a um ponto final. E, recentemente, o governo argentino aprovou um imposto sobre grandes fortunas, e essa questão entrou aqui no Brasil um pouquinho nessa discussão, e muitos falaram assim, olha, isso aí é inviável, no caso brasileiro é melhor o imposto sobre lucros e dividendos. Qual é a posição da Ana Física? Bom, vamos lá. São coisas totalmente diferentes. O imposto sobre lucros e dividendos, você tributa a renda, o fluxo, e o imposto sobre grandes fortunas, você tributa o estoque, o estoque de riqueza, e lá é o fluxo da renda. Então, são índices econômicos de capacidade contributiva, índices de riqueza diferentes. O fluxo e o estoque, são coisas diferentes. Se a gente retornasse com a tributação de lucros e dividendos, nós temos uma nota técnica no nosso site, que demonstra que arrecadaria nos 60 bilhões. Muito bem. E o imposto sobre grandes fortunas? Tem previsão constitucional, tem que ser criado por lei complementar, não foi. Qual a nossa posição? Nós também temos uma nota técnica, e vamos buscar o exemplo internacional para isso. Há três ou quatro países que cobram. Lembrar aqui o seguinte, e o caso da Argentina, né? O caso da Argentina, na verdade, vem também de um estudo do Reino Unido, que foi lançado agora em dezembro, é o chamado imposto one-off, é o imposto uma vez só. É o caso argentino e o caso que o Reino Unido está sugerindo agora, nesse relatório extenso que eles lançaram, o one-off, é esse imposto de uma vez só. O imposto que está previsto na Constituição, o imposto sobre grandes fortunas, ele normalmente é pensado para ser cobrado anualmente. Aí há um grande mito, viu, Vila, sobre isso, de que os ricos iriam fugir, né? Os super-ricos iriam fugir. Nós fizemos uma proposta de tributar a partir de 4 milhões e 600... 4 milhões e 600 mil de patrimônio, começando progressivamente com 0,5%, atingindo em torno de 220 mil pessoas. Agora, vamos pensar. Alguém que está sendo tributado a 0,5% vai pensar em fugir do país. Um. Dois. Às vezes, eles citam, viram o exemplo daquele ator, né? Ator francês, né? O Gerard Favier. Isso. Então, nós estamos fazendo um grande estudo sobre isso também na Física. Isso aí também, mais uma vez, a palavra não é boa, né? Mas eu tenho usado ela bastante, né? Mito. Mito no sentido que ela já é antiga, antes do Bolsonaro entrar no circuito, né? Mas, então, existe um mito sobre isso. Lá, o imposto de renda já era alto. Ultrapassava 50%, né? E aí, se somou o imposto sobre a renda futura também com uma boa alíquota. Aqui, o nosso imposto sobre a renda dos mais ricos, efetivo, é de 6,5%. Então, há espaço, né? E há esse mito de que... Tem vários artigos mostrando de que os ricos não se movimentam por essas questões. Tem outras questões que levam as pessoas a se mudarem. E nesse estudo do Reino Unido, curioso, viu, Vila? Sim. Não falando do imposto ao grande futuro, mas esse imposto one-off aí, amarrado com a pandemia. E esse estudo, então, feito pelo Departamento de Tesouro lá do Reino Unido, ele faz parte desse estudo, uma pesquisa. Eles foram perguntar às pessoas, vem cá, a partir de que patrimônio a gente poderia instituir esse imposto? E 36% das pessoas, a maioria, né? Eles dividiram em três faixas, optaram por 500 mil libras, você acredita? 500 mil libras daria o quê? Se a gente colocar aí seis, vai dar três milhões de reais. Então, os próprios habitantes do Reino Unido, cidadãos, escolheram ser tributados nesse imposto aí, o one-off aí, esse cobrado uma vez só, em 5%, dividido 1% por ano, em cinco anos, a partir de 500 mil libras. Esse é o caso do Reino Unido. Nós estamos lançando agora, recentemente, uma nota técnica sobre isso também. Vai sair, provavelmente, essa semana. E nós trazemos também o exemplo da Argentina, que também traz lá uma tabela progressiva. A proposta do Reino Unido é flat, 5% acima de 500 mil libras. Eles pretendem arrecadar 200 bilhões de libras, né? Para reforçar o orçamento. O SUS deles, que é o NHS, tem um orçamento anual de 260 bilhões, e olha que inveja, de libras, que dá aí 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 300 bilhões, né? 1,3 trilhões de reais. Então, o nosso SUS tem 160 e pouco, né? Então, eles pretendem arrecadar esses 260 bilhões lá em 5% ou 1% ao ano. Na Argentina, eles também propuseram esse imposto, mas não é um imposto sobre grandes fortunas daquele todo ano. É uma vez só, tá? E nós, a Fisco, seguindo essa tendência, e isso aqui eu estou te dando uma exclusiva, a primeira vez que eu vou falar nesse assunto, em anexo à nota técnica, nós elaboramos um projeto de lei de uma contribuição sobre a riqueza para aliviar os efeitos da pandemia. Por que é uma contribuição? Porque eu consigo cobrá-la daqui a 90 dias, imposto eu teria que cobrar só em 2022. Contribuição, não. Então, nós vamos procurar alguns parlamentares e eu entendo que antes até do final do mês a gente já tem algum parlamentar para apresentar esse projeto nos mesmos moldes que o Reino Unido vai propor e em moldes similares a da Argentina. Seria um tributo, vamos chamar de tributo, né? Que é mais genérico, é o gênero, na verdade, um tributo one-off que age uma vez só, né? Cujo recurso ficaria vinculado para a saúde. Quanto é que arrecada isso? Nossa previsão, nós temos aqui uma metodologia para apurar 40 bilhões, né? Embora para nós, pessoas, seja muito em termos de orçamento, é uma boa contribuição, mas como eu disse, o orçamento do SUS é 160. Nós vamos ter aí um, pelo menos para ajudar na vacinação, ajudar em tudo isso, vai dar um reforço dos ricos, desse pessoal acima de 4,6 milhões, né? Sim. De forma progressiva, tal, então vai ser em torno aí de 40 bilhões, né? Não é imposto sobre grandes fortunas, é uma contribuição, né? De uma vez só, cobra só um ano, né? Isso seguindo essa tendência internacional. internacional. Então, isso pode ser uma alternativa agora, nessa época, para que os super ricos dêem a sua contribuição para ajudar na questão da pandemia. Você fez referência, em certo momento, ao imposto de renda. Por que não é atualizada a tabela do imposto de renda? Então, nós acabamos agora, divulgou a inflação, né? e aí a gente fica assustado com a defasagem da tabela do imposto de renda, né? Ultrapassa 112, 113%, não é isso? Isso é uma opção de cada governo, né? Para que se arrecade mais em cima de quem não pode fugir, né? O assalariado, né? Ele não pode fugir, né? Ele tem descontado na fonte. As nossas contas aqui, Vila, é o seguinte, nós temos um estudo, também lançamos sempre no início desse ano um estudo, mostrando quanto deveria ser a tabela e quanto custaria reajustá-la de uma vez só. E quanto custaria o Bolsonaro cumprir a promessa de campanha dele. Ele não disse que não teria aumento de imposto? Está tendo, todo ano, né? Está tendo aumento de imposto, já que você não reajusta a tabela, está tendo aumento de imposto. Então, pelo terceiro ano seguido, o Bolsonaro deixa de cumprir o compromisso de campanha, né? Já tem mais de 13% aí de defasagem só com o Bolsonaro nesses três anos. E isso daria em torno de uns 23 bilhões. Custaria, para, se o Bolsonaro falar, vou cumprir meu compromisso de campanha e a minha parte eu vou corrigir. Não vou corrigir os cento e tantos por cento, 110, 112%, porque esse 112%, Viva, é aquela história. Se tivesse reajustado todo ano, a gente teria se adaptado. O país teria se adaptado. Agora, populou. Aí, vamos fazer de uma vez? Vamos. Custa 104 bilhões. E aí, como é que faz? Então, assim, aí entra a responsabilidade na coisa. Eu tenho dificuldade de propor que se reajuste de uma vez só. Eu gostaria, mas tem essa dificuldade. Eu acho que a gente tem que começar essa caminhada. Fazer um primeiro reajuste e traçar um plano para recuperar isso. Por uma questão de justiça. Então, a gente teria que começar aí com um custo aí de uns 30 bilhões e tem de onde tirar esses 30 bilhões. Como eu disse aí, tem 315 aí em outras áreas. Então, assim, todo esse acúmulo de não correção foram opções feitas desde o governo Fernando Henrique, passando por governo PT, Dilma, governo de Lula, Dilma, Temer, foi opção política. Não só do poder executivo, Vila. A gente tem que entender isso também. Poderia o poder legislativo ter liderado isso e não o fez. Não o fez. Então, é uma opção dos nossos políticos como um todo. Não só daqueles que estão no poder executivo, mas também daqueles que estão no poder legislativo. É uma responsabilidade que, é claro, é maior do poder executivo, mas tem também a responsabilidade do poder legislativo nisso daí. Eu queria só colocar uma última questão, Mauro, a posição do Dona Fis sobre a questão do refis. O refis se fala muito e que é... Seria bom se eu pudesse, por favor, explicar quem nos acompanha. E muitos argumentam que as empresas entram no refis com o meio de um subterfúgio, não vai cumprir os compromissos assumidos. O que é o refis? Tem importância? Não tem importância? Qual é o valor arrecadado? Por favor, como é explicar um pouquinho para nós sobre o refis? Olha, refis é um nome que foi criado lá nos anos 2000 para denominar um parcelamento de dívida tributária. E tem também ali alguma anistia, algum perdão. Então, por alguma razão, vamos falar da regra normal, vamos falar da empresa normal. Por alguma razão, ela passou por uma dificuldade, não conseguiu cumprir as suas obrigações tributárias, aquilo está trazendo algum aborrecimento, impedindo que ela faça algo. Aí o governo chegou lá em 2000 e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, normalmente você já pode parcelar em cinco anos, todo mundo pode, isso aí não tem diferença, não tem nada especial. Mas, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma chance para você parcelar não em cinco, mas em dez anos. Então, isso é um chamado, por que é parcelamento especial? Porque ele é diferente do normal. O normal já é em cinco anos, 60 meses, e esse é especial, mais do que 60 meses. E eles também resolveram, então, naquela época, dizendo que era uma vez só, dar uma anistia. Eu falei, olha, sabe aquelas tuas multas? Vou dar um desconto. Sabe aquele juro de mora que nós estamos cobrando de você? Vou dar um desconto. Na ideia de que isso pudesse, então, trazer, recuperar aí a vida de algumas empresas. O que aconteceu, então? O que aconteceu é que isso se tornou frequente, viu? As empresas se viciaram nisso. Então, isso, o que acontece? Estudiosos mostram que isso acaba minando a moral do cidadão contribuinte. Então, aquele que estava disposto a pagar voluntariamente, ele se sente atingido. É o que se chama até de otário. É aquele que se sente otário e passa a pagar menos voluntariamente. Então, essa política de parcelamentos especiais, chamados, então, apelidados de refis, eles têm esse efeito colateral de diminuir a arrecadação que o cidadão comum e as empresas cumpridoras das suas obrigações teriam. Então, a própria arrecadação que a gente chama de voluntária cai. Então, assim, como todo vício, não é, Vila? Tem efeitos colaterais. E é isso que tem acontecido. Tem, então, os contribuintes ficam esperando, mesmo aqueles que podem pagar, tem muitos exemplos de empresas que podem pagar, mas deixam de pagar, investem no mercado financeiro, né, ou no seu próprio negócio, sabendo que, olha, é melhor eu esperar um refis investir no meu negócio ou investir no mercado financeiro, porque depois ainda vão me dar desconto, eu vou pagar quase nada de multa ou quase nada de juros. Então, virou um grande negócio não pagar tributo no Brasil por conta do refis. E aqueles que cumprem? pagam direitinho, né? Ficaram com cara de otário aí, e aí, é falar, peraí, mas isso até afeta a concorrência entre as empresas. Aquela que não paga está em situação concorrencial mais vantajosa em relação àquela que não paga e espera lá na frente haver um refis. Então, isso é péssimo para o Brasil. O problema, Vila, aqui, como todo vício, ele se espalha rapidamente, né? Isso começa no governo federal dos anos 2000, já são mais de 40 só no federal, e aí, como eu disse, se espalhou para estados, se espalhou para municípios. eu tenho, Vila, um... o Google, né? Nos oferece aquele Google Alerts, né? Eu cadastrei a palavrinha refis lá. Então, eu recebo alerta de refis no menor município que você pensar, eles já estão, nos estados todos, mais de uma vez. Nos municípios, todos eles já inventaram refis. Então, virou um grande vício nacional o refis. Entendeu? Isso é muito ruim para o país, porque isso, a solidariedade que tem que existir no pagamento de tributo, ela fica completamente minada, né? Nós estamos nos auto-sabotando com o refis. Encerrando, então, nossa conversa hoje, Mauro, se quem nos acompanha quiser acessar esses dados, a Associação Comercial de São Paulo tem lá o impostômetro. Eu vi que é o Nafis, que tem algo diferente, né? Que você fez referência do início da nossa conversa. Então, como é que acessa tanto os dados do Nafis como essa questão dos privilégios tributários? Olha, as nossas notas técnicas que falam de refis, falam de imposto sobre grandes fortunas, falam de tributação de lucros e dividendos, tem metodologia, viu, Vila? Uma coisa que a gente preserva muito é dar metodologia, abrir a coisa, não é nada de chute, é metodologia para que quem possa criticar. Então, como é que a gente chega nesses dados do potencial de arrecadação? Está tudo lá detalhado. Essas notas técnicas é no site da Unafisco Nacional. Põe o Unafisco Nacional aí no Google, né? E você vai chegar no nosso site. Tá? Nossas notas técnicas. Agora, essa questão dos privilégios, nós criamos esse contador aí chamado Privilegiômetro Tributário. Coloca lá também Privilegiômetro Tributário que você vai chegar aí. PrivilegiômetroTributário.org.br Mas se não lembrar, é só colocar lá no Google que você vai chegar. E lá a gente mostra assim, olha, você entrou hoje, você fala, olha, só hoje em 2021 nós já temos mais de 5 bilhões só, nesses dias aí de 2021, mais de 5 bilhões, quase 10 bilhões que já poderiam ter entrado nos cofres públicos e não entraram. E aí ele diz quantos hospitais poderiam ter sido construídos, quantos policiais poderiam estar na rua, quantas escolas, mostra quais são os maiores, tem todos os dados, tem lá no Privilegiômetro. Então é um contadorzinho que te mostra naquele momento e o site tem uma série de informações muito interessantes para quem se interessa sobre o assunto. Bem, eu queria agradecer muito Mauro, Mauro Silva da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Muito obrigado. Os dados que se apresentou são preciosos para uma reflexão que a gente sempre faz aqui no canal com conteúdo, evitando panfletarismo, chutes, análise sem base histórica ou econômica ou numérica em termos de dados. Então é importante, agradeço muito e já deixo de antemão um pré-convite para um outro encontro esse ano para a gente continuar discutindo essa questão tributária que é fundamental ao país, especialmente num momento terrível como nós estamos vivendo na economia brasileira da situação dramática no campo do orçamento, das contas públicas, na situação social. Então, muito obrigado Mauro. Eu que agradeço, Vila, espero ter, o assunto ele é complexo, mas a gente tem que ir desvendando, a sociedade tem que se interessar sobre esse tema, é dinheiro do povo brasileiro que nós estamos tratando, temos que fazer esse debate, um debate sério, um debate baseado em números sérios. E é isso que a gente está se propondo, em contribuir para esse debate, agradeço muito o convite, estou à disposição para outras oportunidades e agradeço a todos aí, muito obrigado. Valeu.